Deve sofrer a ti, as contas que te digo Sou minha aborada, dentro do sorriso Não me resta muito tempo por favor E prima de partar da così vicino Volem guardar um pouco e sognar com o destino E é com te amore Resta um segundo aqui e fai-me companhia Rimane per ancora um po' Resta um segundo aqui e fai-me companhia